A vida tempestuosa de uma mulher que deslumbrou Portugal e a Europa, uma aristocrata rebelde e determinada que foi condenada a um longo cativeiro pelo Marquês de Pombal, privou com os homens mais poderosos e nunca desistiu de lutar pelo amor. Marquesa de Elorna, de Maria João Lopo de Carvalho. Um romance emocionante e imperdível.